Então, pessoal, vamos supor que a gente queira analisar de que forma o estudo das disciplinas de um curso influencia na evasão escolar. Então, aí, a gente teria o curso, disciplina e período para poder analisar. Então, a gente faria a seguinte perguntinha, né? Então, depois eu vou falar para vocês como que vai surtir a hipótese aqui, mas mais para frente, daqui a pouquinho, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Variável dependente. O que é a variável dependente? Não é a consequência? A consequência é a evasão escolar, que é o alto nível de evasão escolar. E o que está causando isso? Aí, você vai para a causa, que são as variáveis independentes. Então, você acha que preço pode ser uma causa? Eu acho. Você não acha? Você acha que a dificuldade do curso pode ser uma causa? Pode ser uma causa. Você acha que distância pode ser uma causa? Pode ser uma causa. Você consegue perceber que agora eu consigo fazer as perguntas do meu questionário? Eu consigo fazer as perguntas da minha entrevista? Eu vou ter que perguntar alguma coisa relacionada ao preço do curso. Você acha o preço do curso alto? Você consegue pagar o preço do curso normalmente? Você é inadimplente? Então, eu consigo fazer perguntas ali que eu vou conseguir ter essa resposta. Eu preciso dessa variável. Nível de dificuldade. Você tem uma pergunta atrelada ali. Certo? Você considera as disciplinas complicadas? Você ficou em pendência com algumas disciplinas? Você repetiu algumas disciplinas? Então, você pensa em desistir por conta da dificuldade de disciplina? Certo, Elisa? Distância. Você pode perguntar. A distância para você é um fator predominante para você desistir do curso? Se você tivesse esse curso na sua cidade, você desistiria desse curso? Então, assim, são perguntas que vão surgir aqui. Por que você levantou variáveis? E agora vem aquela pergunta, né? Ela pergunta que não quer calar. Mas como que você chegou nessas variáveis? Como que você bolou essas variáveis aí? Espera aí. Como que você achou preço do curso? Onde você achou nível de dificuldade? Como que você achou essas variáveis? Tá? Então, a resposta é simples. Levantando hipótese. Então, quando você tinha um problema, eu levantei uma hipótese que é assim. Não sei se vai dar para enxergar aí. Algumas pessoas não conseguem pagar o curso até o final devido ao preço alto. Então, eu tive uma hipótese. Eu pensei assim. Eu acho que alguma pessoa desiste porque o preço é alto. Então, quando eu defini essa hipótese, eu tirei uma variável de lá de dentro. Qual foi a variável? Preço. Próxima pergunta. Próxima hipótese. Algumas pessoas desistem de continuar um curso devido à dificuldade da disciplina. Então, ali eu tirei uma variável. Dificuldade. Nível de dificuldade. Outra hipótese. Algumas pessoas desistem do curso devido à distância entre a cidade e a instituição. Tirei outra variável. Distância. Nesse slide, você vai conseguir entender e interpretar o que eu fiz. Para cada hipótese, eu fui levantando uma possível causa, uma variável da minha pesquisa. Isso vai me ajudar a fazer a coleta de dados. Isso vai me ajudar a fazer a coleta através de entrevista, fazer a coleta através de livro, fazer a coleta... Vamos supor que eu tenho que ler livros para decidir isso. Eu vou ler, fazer os fechamentos dos livros e vou... Eu vou em busca de quê? Eu vou em busca do preço alto. Eu vou em busca de quê? Eu vou em busca do nível de dificuldade. Eu vou em busca de quê? Da distância. E se eu tiver que fazer uma entrevista? Essas são as perguntas que vão girar. Lógico, eu fiz só três, mas esse exemplo eu peguei de um artigo científico que eu vi na internet. Tem até um vídeo meu explicando isso mais detalhadamente. E a menina lá, ela levantou mais uma série de possibilidades. Deixa eu ver se eu coloquei aqui até. Aqui, olha só, ela fez um ramo de possíveis variáveis, de possíveis problemas ali. Então, dentro do... Ela classificou como fatores estruturais, dificuldade na disciplina, fatores individuais. Olha só que interessante. Ela classificou e, lógico, isso aí chama-se temáticas, quando você vai fazer entrevista. Se você for fazer entrevista, são temáticas. E aí você vai catando as temáticas para depois fazer o seu resultado. Enfim, se você não definiu bem o problema, você não levanta as hipóteses muito bem e não sabe as variáveis de pesquisa. Com isso, você vai fazer um TCC perdido. Você vai começar a fazer um TCC perdido. Você vai ficar pá, 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 tentando, tentando e não vai sair do lugar. Quando você tem a noção, a percepção do que você vai entregar, imaginando que eu vou entregar um quadro, uma tabela, onde é que eu vou mostrar o curso, o preço e tal, e aqui eu vou mostrar quantas pessoas que saíram por conta do preço. Quando você conseguir imaginar um pouquinho disso aí, aí você fala, opa, agora estou no caminho certo. Beleza? Alguma coisa? Sim, está muito bem explicado isso que o Douglas acabou de apontar. Mas para dar mais uma pitada, pense assim, que você tem que afunilar o teu assunto, o teu tema. Você pega um assunto mãe, e aí você vai achando categorias, subdivisões, subcategorias daquele assunto, e você vai colocando ele lá. Ah, eu penso que pode ser isso. Imagine que vocês estão entrando num supermercado. Cheguei no supermercado, supermercado é o assunto. Eu entro dentro do supermercado e eu vou ter o caixa, eu vou ter as prateleiras com produtos de limpeza, com produtos disso, eu vou ter o açougue, eu vou ter a padaria. Está vendo que dentro daquilo tem subdivisões de caixinhas? Então é dessa forma que você chega às suas hipóteses. É ali que vocês vão formulando as hipóteses de vocês. E daí, assim, eu faço dessa forma. Essas subdivisões que eu encontro, eu já vou colocando lá no meu sumário. E aí ele vai dando a tópico 1, tópico 2, tópico 3. Dentro, ele já vai dar o sumário, assim, pronto, porque não dá para pensar a hipótese fora muito do sumário. Ele está acoplado a isso, você não tem como fugir. Então, geralmente, quando eu penso a hipótese, eu já vou colocando lá o que é o meu sumário. Já vou pondo no sumário, ah, eu vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo, sobre aquilo, sobre aquilo. Então é como um funil, mais ou menos. Legenda Adriana Zanotto